Ainda bem que sempre um pensa na boa Vem animar, vem contar-me tudo com a vida Sei que o tempo passou durante esse tempo nesse mar fora Vem animar, vem contar-me tudo com a vida Sei que o tempo passou durante esse tempo nesse mar fora Suzuka, tu mara a vosso vez Vai cada canal atravessar Durante as quatro anos e três meses Churri, atrapalhice, borracheira e seis predilé Ainda bem que sempre um pensa na boa Hoje um tá feliz, dói as minhas feitas na vida ilus Ainda bem que sempre um pensa na boa Hoje um tá feliz, dói as minhas feitas na vida ilus Vem animar, vem contar-me tudo com a vida Sei que o tempo passou durante esse tempo nesse mar fora Vem animar, vem contar-me tudo com a vida Sei que o tempo passou durante esse tempo nesse mar fora Suzuka, tu mara a vosso vez Vai cada canal atravessar Parceiro com o cadáver, oi a pão Parceiro com o cadáver, oi a pão Durante as quatro anos e três meses Churri, atrapalhice, borracheira e seis predilé Ainda bem que sempre um pensa na boa Hoje um tá feliz, dói as minhas feitas na vida ilus Ainda bem que sempre um pensa na boa Hoje um tá feliz, dói as minhas feitas na vida ilus Suzuka, tu mara a vosso vez Vai cada canal atravessar Parceiro com o cadáver, oi a pão Parceiro com o cadáver, oi a pão Durante as quatro anos e três meses Churri, atrapalhice, borracheira e seis predilé Ainda bem que sempre um pensa na boa Hoje um tá feliz, dói as minhas feitas na vida ilus Ainda bem que sempre um pensa na boa Hoje um tá feliz, dói as minhas feitas na vida ilus Ainda bem que sempre um pensa na boa Hoje um tá feliz, dói as minhas feitas na vida ilus Ainda bem, sempre um, pensa na cor Hoje um da vista e a minha espécie na vida e luz